Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e no vídeo de hoje, como vocês pediram muito, Ranked. Hoje eu vou jogar com o KMS, que é um amigo meu. Ele é conhecido aqui, a gente chama ele de Zen do Teclado, porque dos players de teclado, ele é muito mecânico, ele sabe fazer bastante play boa, vocês vão ver nesse vídeo aí. Teve P-Cycle, teve Double Reset, teve tudo que vocês gostam, referente à mecânica. Então, vamos nessa! Aqui, Vitória, eu acho. Com certeza. Ó, 3 de 1. Beijei ele, e ele me salvou. Acabou, tomamos. Fizemos. Pega esse bush, e manda no meio, ó. Beleza? Ai. Beleza, beleza. Bloaking? Ai, eu vou a King. Opa, já roubei seu bush. Ó, me salvaram, volta lá, véi. Pega ele, ó. Ah, que isso, véi. Mano, que é isso? Que reset estranho, véi. Eu acho que eu fiz uns 3 celest aí, véi. Que... Manda pro gol então, manda pro gol. Manda pro gol, porque você acha que tá open. Manda pro Strove. Não tem eu. Desviate. Meio. Beleza. Salta safe. Ele vai bicar aqui, ó. Aí eu saio jogando. Saio jogando, saio jogando. Fez a jogada. Lançou. Meio. Vim. Valeu, valeu. Faz uns golaços pra mim, Strove. Beleza. Belo gol. Belo, belo. Ah, vambora. Pelo visto eu só sei fazer gol de ceiling. Vamos. Toma o teu, já acelerei você. Beleza, vou embora. Aham. Calma que eu tô fazendo meu tempo aqui, ó. Pra tu. Passou por cima de um. Tomei, assim, se quiser. Então toma, rapaz. Você jogou? Toma. Aqui é mais um, né? Tô de terto. Pode ficar. Aham, tô de terto aqui, cara. Sabia que você jogou, pô. What? Cara, o que que é isso, velho? Eu acho que eu posso ser reto aqui, mano. Gracinha. Ele foi, velho. Beleza. Beleza. Beleza, né? Cara, eu tô achando que você adupou aqui. Não dá pra ninguém, né? Ai, eu vou desmaiar. Socorro. Ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tô doendo muito. Que que é isso? Como é que ele fez essa coisa? Cara, eu vou campear tanto de você que eu tô lá na frente, Jave. Você. Ó, me tem um reserva. Me salvaram. Beleza. Ai. Ai, ai, ai. Que que é isso? Que que é isso? Sai! Sei que que é. Cara, tu veio bem barbaco agora. Um golaço? Um golaço maneiro? Cara, eu vou até te deixar sem embuste porque tu não fez o gol. Beleza. Cara, aqui é comer tempo pra você, viu? Tá. Toma. Não era bem isso que eu tava pensando. Que que é isso? Me deu um jogo de corpo aqui. Cadê o juiz? Um momento. Tiro mais um. Tiro mais dois. Tiro mais três. Mais cinco. Mais oito. Tiro mais um toque. Vai. Oito, nove, dez. Beijo. Meu Deus. O homem saiu atravesando de um lado para o outro do campo. Beijo. Beijei ele bacana aqui, viu? Goleira, 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 golão, trovão. Vamos, trovão. Eu saí, eu saí tirando um zero-rola. Aí eu comecei com o direito, aí eu fui pro esquerdo. Cara, uma graça, assim. Opa, será que eles vão buscar a rebunch? Olha, ele vai mandar pra mim aqui, rapidinho, né? Rapidinho, matei. Black King. Sai daqui. Cara, precisava desse tocão, cara. Aqui, ó. Quase só todo. Opa. Eu tenho 12 de bush e um sonho. 24, 36, 48. Ah, não. Cara, eu tava quase chegando. Se você olhar ali pra mim, eu tava indo em direção a você. Tá. Olha que tempo. Eu tava quase. Eu vou embora pegar o meu bush. Vou roubar o bush dele rapidinho. Beleza. Beleza. Continua que tá linda. Tá. Que golaço pra eu ver. Tenho aqui. Parceira. Parceira de trover. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Meu carro não sobe, ele é feito de titânio. Dá pra fazer todos, né? Dá pra fazer todos. Meu carro é feito de titânio. Ele não pesa bastante, sabe? Ó. 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 Botou tantos expectativos que até eu achei que ia fazer um palácio ali. Nem vou te contar onde eu tô, velho. Chega lá. Ai. Ui. Ai, como é que ele corta a Tramontina assim, velho. É... Aqui é Easy Game, tá? Beleza. Tá tudo bem, Struck? Aí, ó. Aham. Ó. Mais uma. Ah, porra. No ângulo? Ah, nem foda. Isso foi triste. Faking. Opa. Aquele. Meu Deus! Mais um! Meu Deus! Vai tomar no curvo. Beleza. Cobrinha? Beleza. Nunca falha. Muito faz jogo, velho. Tão muito faz jogo, velho. Nunca falha. Ó, aqui eu domino. Aham. Aqui eu continuo. Ó, reset do Ian. Aqui é block. Ele vai entregar pra mim, fica tranquilo. Ele acerta. Caramba. Caramba. Eu tô lá na frente, assim. Ah, tu fez o gol. Tô de turtle. Nossa Senhora! Não é possível. Ah, e dois não dá, né? Eu já ia pedir. Eu já pedi demais. Derei, viu? Não fique bem bacana, assim. Eu ia pedir música no Fantástico. Tá forra. Cara, ele não tem. É suave, viu? Não é mais. Eu ia subir bem tranquilo. Aí. Vai. Bate nele. Tirei dele. Ó, que beleza. Mais um. Fique. Mais alguma coisa aí? Aham, fiz. Ui. Ó. Tô zero. Ó. Ai! Caralho. É um safado, cara. Eu tô zero. Levanta, levanta. Levantadinha. Me churuca, hein, cara. Pá, 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 pá. Eu estou no meio. Pá, pá, pá. Aham. Volta lá, então. Tá, caralho. Tá tu? Beleza. Nossa. Caralho. Que zetão. Backpass? Cara, que backpass. Tá me batendo, tá me batendo, tá me batendo, tá me batendo, tá me batendo. Tá me batendo, tá me batendo. Tá me batendo, tá me batendo. Mano, achei que ia tomar um pouco, tá? Achei. Aí. Beleza. Não quer deixar pro amigo, né? Não, não. Tá. Beleza. Ó. Ó. Ah, é pra tu. Cara, me pega bem fácil, tá me batendo. Que isso, mano? Dá 70 toques aqui, véi. Tu viu eu voltando? Que lindo. Ó. Não. Ó. De costa. De costa. Opa. Que isso? Eu nem vi ele usando esse flaps. In the flops. Que covarde, véi. Chute, covarde. Ah, não tem cabimento, não tem condições. Só um momento. Ó. Batou? Batou? Tá porra. FAKING! Me diz que é sua, Stroke. É minha! Mais uma, mais uma. Ó, FAKING! Burro! Burro, 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 véi. Então toma. Tudei no first touch. Tudei no first touch. Ah! Obrigado. Me ajudou. Nada. Olá, sou? Olá, sou pra quem tem? Uhu! Que isso? Que canto tá vendo aqui na minha tela, véi? Toma. Toma, double. Toma, double. Que isso? No cantola, tá? No cantola. Estou em da direita. Tô com tudo agora, Caio. Tô com tudo. Mandei. Só fazer. Ninguém, ninguém. Não tô mais com nada. Não tô com nada. Socorro eu. Ele é bom. Ah, que... Que isso, mano? Não pega. Nem eu. Não é possível. Nossa chance. Não, não. Tô no gol, tô no gol, tô no gol. Ai, não dá, véi. Só você, véi. X1 com R. Vamos lá pra fora. Não tem ambush. Pixe aí, pixe aí. Você tem tempo. Nossa, eu não tenho ambush. Pra cima? Ele não pega. Viu, como eu levanto? De longa data. Beleza. Você prefere jogar o alas aqui. Beleza. Fake. Oh, fake ing. Mei ing. Golão. Golão do cão. Deixa eu estarvando o trouxa aqui rapidinho. Ele foi. Tirei dele? Tirei mesmo. Não acreditei em mim mesmo, véi. Beijinho dele. É um Psyco. É um Psyco. Que Psyco, cara? Tô custando quase não fazer gol contra aqui. Eu achei que tava tudo bem. Também. Eu fui até embora. Eu sou bem inteligente, véi. Ele passando por baixo, ó. E deu, ó. Efeitos sonoros. Cara, o ninja tá meio... Beleza, mano? Um meio bacana? Beleza, um meio bacana. Eu queria fazer sidewall ali. Não deu, né? Não sou zen. Cara, um sidewall aí. Eu acho que você tá beijinho demais, véi. Não dava, né? Uai, me esqueci aqui. Cara, isso foi bem engraçado de ver. Mano, tô um zero. Bem zero aqui. Caramba. Sou um baita no Reset. Foi um baita mesmo. Ficar desviando de ninja 23109. Complicado. Então toma. Cara, tu foi bem maluco. Peguei um pé cedo demais, né? Peguei um cara, provavelmente. Ô, louco. Me dancou, véi. Tá tudo bem? Sai! Não pra eles. Meu Deus. Eu achei que não ia ser gol pra um momento, sabe? Também achei que não. Mano, e se dá um pinch e sai? Eu fico bravo? Cara, eu ia ficar bem feliz, assim. Tipo, gargalhadas. Você é um péssimo amigo. Cara, o péssimo amigo seria se eu ficasse bravo contigo, tá leão? Viu? Que isso? Bloque em conjunto. Que isso? Que isso? Cláずinho, reserva. Perde descandro. E riu? E riu o gol, né? Tá bom. N-T. N-T, né? Opa! 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 Ganhei o Bush. Opa. Ai. Ô, louco. Ô, louco, eu não tenho. Eu não tenho essa no currículo. Bumpei o KN. Cara, tu queria me bumpar o seu pilantra? Não. Meu Deus. Seu momento, brilhou. Nossa, como você tá reluzente. Não tem como chegar. Meu Deus. Ai, pudeu. Opa. Ó, fake-in. Conveniente, né? Muito fácil. Deixa eu ver se eu bucho. Eu tô empatado. Acho que eu não estava ganhando. Esse é o momento. Aqui, ó. Como a gente não está ganhando? Tá tu? Ele foi. Ele foi. Cara, se tu ganhar, é quase um gol, assim. E se eu perder? Tu quase um gol, também. Deles, né? Cara, é toda a sua, tá? Pode ficar tranquilo. Se eu bicar pra frente, é toda a minha também. Sai da parede, ô Homem-Aranha. 20, meio? Snowball Cat. Caramba. Caramba. Deixa eu contar que o bucho aqui não tá bacana. Fogo Block. Cara, para com isso. Enganei o bobo na casca do ovo. Tô zero, tô zero. Ai, morri. Morri das cruzes. Matei um. Servei outra. Matei um. Tagou. Eee! Cara, esse golfei bem bacana, né? Foi de um calibre excelente. Oh! Isso, né? É, 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 é. É, 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 é.